Oi, oi, gente! Bom dia! Como vocês estão? Faz, tipo, três meses que eu não gravo vídeo, nenhum vlog, nada aqui pro canal do YouTube E eu tô muito feliz de estar voltando, então espero que vocês sejam bem aí, que vocês tenham passado meses maravilhosos Apesar de eu ter postado ultimamente, esses vídeos que eu postei eram vídeos bem antigos Então muita coisa aconteceu por aqui na minha vida nesses últimos três meses Eu também coloquei as coisas da casa, né, em dia Então pra quem não sabe aí, eu abri um espaço de terapia zoolística aqui no Rio de Janeiro Tem vídeo aqui no canal sobre isso E eu comecei a colocar em prática, né, todos os projetos pra casa Então assim, foram meses de bastante experiência e também testes e, enfim, de bastante trabalho Foi muita coisa acontecendo, eu não consegui realmente gravar nenhum vídeo aqui pro canal Mas estou de volta, espero que a partir de agora eu poste toda semana Inclusive em janeiro vamos ter vídeos sobre a minha viagem pra Europa Então vou fazer aí uma série de TBT com vídeo toda semana sobre essa viagem Tem Londres, Irlanda, País de Gales, Escócia Uma viagem bem legal pelo Rio Unido vindo aí E depois vai vir uma outra viagem também Então assim, gente, vai ter muita novidade aqui no canal Quem ainda não é inscrito, se inscreve, tá? E me sigam também no Instagram, no TikTok, em todos os lugares que eu quero começar a postar mais A partir de agora E, gente, hoje eu estou indo lá pra casa porque vamos ter um evento de Sound Healing Vocês já ouviram falar em Sound Healing? É uma coisa que eu estou, assim, apaixonada Eu fiz uma formação em Sound Healing, né? Que é a terapia sonora, o uso de instrumentos pra acalmar, pra tratar uma técnica, né? Uma prática super interessante que eu quero mostrar aqui pra vocês Inclusive eu vou gravar um vídeo hoje pro canal da casa que eu já criei Então sigam lá também Vou deixar todos os links aqui na descrição desse vídeo E eu vou gravar um vídeo com o Claudio, que foi o meu professor de Sound Healing Hoje a gente vai ter um evento com ele na casa Vou tentar gravar um pouquinho pra mostrar pra vocês aqui como que é esse evento de meditação com o Sound Healing Que é super legal E aí eu vou gravar um vídeo com ele pra ele explicar pra vocês certinho o que que é o Sound Healing Quais são os instrumentos, né? O que que pode ser usado Enfim, vamos ver o que que ele vai falar E esse vídeo vai então pro canal da casa Então sigam lá, se inscrevam E agora eu tô indo lá pro espaço Porque eu tenho que levar algumas coisinhas que eu comprei Eu comprei uma mesinha de centro pra colocar lá no espaço de chás E eu vou encontrar também a maçoterapeuta aqui Hoje a tarde eu vou fazer uma massagem relaxante Que eu tô precisando Mas agora então, vamos lá pro espaço Eu já tô aqui com as coisas separadas pra levar Vou levar a minha marmitinha Pra almoçar lá Casaco Esse celular aqui, que é o celular de trabalho E vejo vocês lá na casa então Quero mostrar como que tá Eu atualizei algumas coisas lá Ficou super legal E ainda falta bastante coisa pra fazer Esse mês eu quero trabalhar bastante Pra deixar tudo redondinho Pro ano que vem começar assim Sabe, zerada Também tô voltando a estudar Enfim, gente Muitas coisas acontecendo Mas vamos lá E esse aqui é o meu look de hoje Como a gente vai ter evento Eu coloquei um look mais arrumadinho, né? Que é esse vestido longo Eu gosto de gravar os conteúdos pro canal da casa Sempre com cores neutras, né? Porque acho que combina com a comunicação da casa E ali atrás tem umas sacolas, tá vendo? Porque a gente vai fazer um outro bazar Eu também já tenho um vídeo aqui Falando sobre o bazar que a gente fez Foi o primeiro bazar, né? Da minha vida, assim Que eu fiz lá na casa E a gente vai ter um segundo bazar Então tô com as coisas aqui pra levar Mas eu não vou levar isso hoje Porque senão fica muita coisa Eu sou uma só Vou levar só o que tá aqui Mostro pra vocês quando chegar lá Bom, gente Olha onde estou Já cheguei aqui na casa Pra quem ainda não viu nenhum vídeo sobre a casa Vocês tem que ver Sério Tá muito lindo aqui E tô com toda descabelada já Porque eu já subi com a caixa, né? Que eu vou abrir Tô levando aqui uma tesoura pra abrir Com vocês E mostrar a mesinha aqui Quero ver como que vai ficar aqui Mas deixa eu mostrar pra vocês Só pra vocês terem uma ideia É o seguinte Esse aqui é o espaço de chás, né? E aí eu comprei essa mesinha aqui De centro Pra colocar aqui no meio Pra as pessoas poderem apoiar A xícara de chá E algum caderno, laptop Enfim, alguma coisa assim Que a pessoa precise, né? Pra um atendimento Eu acho que vai ficar super legal Comprei uma mesinha de madeira Acho que vai combinar Mas eu quero a opinião de vocês Então deixa aqui nos comentários Se vocês curtiram ou não Vamos abrir Porque eu tô falando demais E tô fazendo de menos E aqui está São as peças soltas Agora eu tenho que aprender a montar Vamos ver se eu vou conseguir Mas vocês acham que vai ficar legal? Eu acho que combina, né? Com o carrinho E eu acho que vai ficar bonito Aqui no meio, assim Bem no centro Vamos ver Bom, gente Minha tentativa de montar a mesa Foi falha Porque precisa de material Como é que fala? Furadeira Essas coisas eu não tenho Então eu marquei com um rapaz aqui Que me ajuda Pra ele fazer isso amanhã de manhã E vou dar uma saidinha agora Que eu quero ir na papelaria Comprar mais pastas Sabe aquelas pastas com plástico? Porque eu quero fazer uma pasta Pra finanças Uma... Enfim, pra áreas da vida, né? Então eu já comprei uma Pra trabalho E agora eu tô sentindo falta Ah, e comprei uma também Pra coisa de médico, né? De saúde Aí agora eu quero comprar mais algumas Então eu vou lá na papelaria Depois, às três da tarde Eu tenho a massagem E depois, às sete Tem um evento Então o dia tá cheio Às quatro A gente vai filmar E é isso Vou dar um pulo rapidinho E, gente Eu tenho que também Fazer uma limpeza aqui Tenho que dar uma limpada Então nas teias de aranha Porque hoje tem evento Mas, assim, tá tudo limpinho São só as teias de aranha mesmo Que irritam, sabe? Porque toda vez que eu chego aqui Tá com o dia de aranha Impressionante E, gente Aproveitando que eu tô aqui Nesse espaço Acabei de olhar aqui Pros meus bowls tibetanos Que vêm de aniversário A pessoa, quando amadurece Vai pra esse lado espiritual Ela, ao invés de pedir roupa Sapato Joia Perfume de aniversário Ela pede o quê? Bowls tibetanos Esse aqui é um singing bowl Depois eu vou mostrar pra vocês Com calma Mas o singing bowl Ele faz um barulho Tipo uma musiquinha Contínua, assim E esse aqui É o bowl vibracional Que ele vibra, né? Quando você toca Então dá pra colocar Em cima do corpo E fazer ele vibrar São dois bowls tibetanos Maravilhosos Olha só Super feliz Com o meu presente de aniversário Aqui atrás também tem Os chás Da marca parceira De chás Que a gente vai servir Hoje no evento Então é isso Deixa eu voltar Lá pro foco Que é comprar as pastas E voltar pra cá Mas não podia deixar De mostrar pra vocês Como eu tô feliz com esses bowls Que eu ganhei de aniversário, né? Vamos ver se eu começo a usar Gente, fui lá e comprei As pastas que eu tava falando São essas aqui Eu vou chamar elas De pastas da manifestação Porque é onde eu vou manifestar Cada área da minha vida, né? Essa aqui já tá sendo usada Que é a pasta de trabalho Escolhi nessa cor mais neutra E aí aqui eu pensei Essa aqui pra relacionamentos Porque é rosinha, né? E eu quero fazer uma manifestação Pro meu próximo relacionamento Essa verde eu pensei em usar Pra exercícios físicos e alimentação Então eu vou imprimir Algumas coisas que tem a ver Com o estilo de vida Que eu quero, né? Essa amarela Eu pensei pra finanças Pra dar, tipo Ensinar o amarelo mesmo, né? Sobre gastos e tal Foi o que eu pensei Então eu vou usar Pra me organizar financeiramente Essa aqui, lilás Eu vou usar pra espiritualidade Eu quero colocar aqui Alguns artigos também Sobre coisas que eu acredito Alguns resumos Algumas coisas assim Mas eu tenho meus cadernos, né? Eu tenho um caderno Que é só pra estudo da Bíblia Por exemplo Mas eu acho que vai ser legal Ter essa pasta aqui Pra resumir as coisas E essa aqui Azul Eu pensei Pra hobbies, né? E na verdade Assim O que eu pensei pra hobby Foi pra organizar Esse meu lado De redes sociais, né? Então Acaba que é um trabalho também Mas é diferente desse aqui Então esse aqui seria de hobby No sentido de Que é um trabalho Mas é um trabalho secundário Então eu quero colocar aqui Meu planejamento Pros vídeos Pro YouTube, né? E tudo que eu quero manifestar Também pro canal Pro Instagram Pras minhas redes sociais Pro blog também Pessoal, né? Não pra casa Pra casa eu vou colocar aqui Então é isso Eu fiquei com essas seis pastas E por enquanto São as áreas da vida Que eu quero cobrir Depois de repente Eu vou sentir necessidade De ter outra, né? Lembrando que eu tenho Uma em casa também Que é vermelha Que é a minha pasta de saúde Onde eu coloco Todos os meus exames médicos E vou comparando E aí, gostaram? Das pastinhas da manifestação? Super recomendo vocês fazerem Porque é aqui Que a gente pode colocar, né? Não precisa ser aqui Pode ser num caderno Pode ser num papel em branco Mas aqui você consegue Imprimir coisas E deixar tudo organizadinho Pra você conseguir manifestar O que você deseja Então eu vou guardar Pra levar pra cá Bom, gente Hoje é o dia seguinte Do evento Ontem foi muito legal A gente ficou lá Até umas nove e meia da noite Foi sensacional Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu vou tentar deixar um pouquinho Aqui da minha conversa Com o Claudio, né? Que foi o professor Que liderou aí Esse encontro Então é isso Fiquem aí com um pouquinho Do evento Vou aproveitar Pra me despedir aqui Do Claudio Nesse vídeo Mas a gente vai continuar aqui Pra arrumar a casa Pro evento E espero que você volte Outras vezes Pra gente falar Sobre outras coisas A gente pode falar Sobre meditação Sobre chakras Enfim Tem um universo De possibilidades Pra gente conversar Ainda em outros vídeos Com certeza Vai ser um prazer E 2024 Promete muito Teremos novidades Aqui na casa Oba Que horror Não, pior que essas luzes Assim Ficam parecendo mais Profissional Aí fica uma coisa Meio distante Mas é isso Deixa eu ver Quanto tempo deu 15 minutos Não é? Sim Acho que é o tempo Certinho Você percebe Como seu corpo Se movimenta Onde você está É movimento Então faça uma respiração Profunda e longa Inspirando pelo nariz E esperando pela boca Morria dois minutos atrás Você fala pra mim Você fala pra mim Que eu não tenho nada Pelo contrário Tem que ter alguma coisa Porque se eu tiver alguma coisa Eu vou tomar um remédio Tanto e tantas horas E aí durante aquele tempo E daqui a pouco eu tô bom Mas aí ela fala pra você Olha, você precisa procurar Um psicólogo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E até o próximo Beijocas E finalmente Temos mesinha Aqui no espaço de chás Olha como ficou linda Gente, eu amei E tá super combinando ali Com o carrinho de chá O mesmo tom de madeira E aí Tchau 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 Tchau